A importância da Amidah é a seguinte, a Amidah, ela vem substituir o Korban, na época do Beit HaMigdash, a gente tinha dois Korbanot, Korban de Shacharir e Korban de Minha, a conta escrita em uma saída do Brachot, na página 26a, pra cima a gente faz a Amidah, a Gemara, ela explica muito sobre a questão da Amidah, e ela fala o seguinte, antigamente a gente tinha Korban de Shacharir e Korban de Minha, tem Mahloque, tem discussão se a Amidah é devido a isso, portanto são duas Amidotas, a gente tem Shacharir e Minha, Arvite e Mahloque, tem discussão, ou se a gente tem realmente três, de acordo com Avraham e Tzrakiakov, cada um fez um Tikkun, cada um deles fez um concerto, e daí a gente tem o Korban de Shacharir, de acordo com Avraham, Avraham ele fez esse concerto, né, de manhã, de tarde foi Tzrakiakov, e daí vem Minha, e Arvite foi Yaakov, a gente tem essa discussão, para quem quer saber isso, se a Amidah ela é deorah, então ela é realmente uma regra da Torá, ou se ela é deorah, ou se ela é rabinica, pero que si pero que no, a Amidah ela era o Korban, ela era o sacrifício feito naquela época, o que significa que após o Beit HaMikdash ter sido destruído, infelizmente, por causa das nossas Averot, a Amidah, ela veio substituir, essa reza que a gente faz hoje em dia, ela vem substituir esse Korban, então obviamente, como ele vem substituir esse sacrifício, como está escrito Massa de Meguilar na página 31b, a gente tem o que? A gente tem um ceder, a gente tem uma ordem das Brahotas, a ordem da Amidah, que a gente faz três vezes por dia, a mesma Amidah, realmente as 20 de Brahotas, elas são 18 Brahotas, na verdade são 19, depois foi instituído o Laminim Vela Malushinim, que é a Brahá de número 19, mas elas são assim, são três Brahotas iniciais, são Brahotas de louvor, que a gente está como se fosse, eu estou chegando perante o rei agora para pedir coisa para ele, então, mamás, eu tenho que realmente vir louvar, peço por mérito dos patriarcas e tal, eu tenho as Brahotas do meio, que são os pedidos, e no final eu tenho mais três Brahotas de agradecimento, essa é a Amidah, essa é a constituição da Amidah, e por isso que ela é tão elevada, segundo até o Shara Kavanah do Ariza, ele fala, você faz um Tikkun no concerto lá de Olamat Siluto, é o mundo mais elevado de todos, lembrando que a mulher não precisa fazer toda a Shacharita para chegar na Amidah, a mulher ela pode acordar, fazer Moda Ani, fazer Bricota Shachar, né, tipo, tal, lavar as mãos, fazer Bricota Shachar, e logo depois ela pode meter Brasa na Amidah, você vê realmente de nível elevadíssimo, já o homem não, tem toda uma reza antes, mas mais várias e várias e várias Brahotas, até ele chegar na Amidah, então você vê que a Amidah, ela é o ponto alto, e ela traz da Braha para o seu dia inteiro, por quê? Como a gente explicou, ela é expiação de todos os pecados da pessoa, a pessoa que sabe fazer Amidah, ela pode ficar tranquila, que todos os pecados dela são limpos, como se fosse um Corban no Beit Amigdash, como é trazido em Zora de Paixão do Varadá, ficou com o mundo Beit, na página 100B. Amidah, 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 amidah.